Eu sou Érico Ron, sou neto de botânico, que era o Stefan Ron, que iniciou aqui essa área, que era uma área só de mata, de mata baixa, e como ele era botânico formado, ele começou em 1924 aqui. E aí, na época, ele trouxe muitas orquídeas da Alemanha, plantas ornamentais, cactos, mas não tinha comércio naquela época, então ele continuou por hobby. Aí a chacra foi transformada praticamente em produção agrícola, né? Plantamos milho, batata, gado, tinha galinhas, então tudo foi modificado, na verdade, da ideia inicial. Mas meu avô manteve o hobby dele de plantas, e depois de 10, 15 anos começou a surgir um certo interesse pelas plantas ornamentais, orquídeas. E aí meu pai começou com roseiras, e um roseiral que a gente vendia mudas e vendia flores cortadas, né? Isso começou mais ou menos em 37, 38. Aí, ele aguardou, vamos dizer, a minha decisão, porque eu tinha um irmão mais velho que seguiu eletrônica, não queria saber de plantas. E eu, então, decidi em 54, sair do colégio, decidi trabalhar com ele, e aí nós começamos a fazer estufas, né? Ele pegou até uma hipoteca em cima da chacra para fazer as primeiras estufas, né? E aí foi, assim, uma época muito boa, porque não havia ceasa, a gente vendia tudo o que produzia aqui, e, então, a chacra começou a evoluir, e, assim, até abri lojas em São Paulo, tinha box no ceasa, mas, depois, de 80 em diante, já começou a cair um pouco o ramo devido à concorrência, crises no Brasil, e como é supérfluo, sempre fica difícil a venda dessa mercadoria, que não é uma de necessidade, né? Então, aí a gente, vamos dizer, parou de ampliar, mas temos hoje ainda 4 mil metros de estufas, meio abandonadas, porque a gente parou a atividade, mas a chacra em si ainda permanece, mas nós provavelmente não vamos poder manter ela por muito tempo mais, porque a despesa aumenta, e a gente, a cidade envolveu a chacra, não temos mais vendas, assim, então eu acabei encerrando a firma. Mas, ainda existe toda a vegetação que meu pai e meu avô plantaram, né? Inclusive uma palmeira imperial, que tem a idade da chacra, essa palmeira imperial, ela, meu avô, quando veio da Alemanha, pegou sementes no jardim botânico, e plantou essa palmeira, então ela tem hoje 93 anos. Então essa palmeira tem 93 anos? 93 anos, é uma palmeira imperial, filha daquelas que o Dom Pedro trouxe para o Brasil, lá de Portugal, né? A semente delas mesmo? A semente mesmo, meu avô, o navio fez uma escala no Rio de Janeiro, e meu avô desceu do navio e pegou umas sementes no jardim botânico de lá, e trouxe para cá, quando chegou aqui, ele plantou, e vingou essa uma, né? Que é hoje o marco inicial da chacra, vamos dizer, ela é famosa, já saiu em jornais, em revistas, porque é única, né? Lembranças, assim, momentos marcantes, personalidades aqui no sítio de vocês, você lembra assim? Personalidades? É, teve, tivemos até governador lá, o Donatel, esteve aqui, quando, na ocasião da construção da Castelo Branco, né? Quando foi inaugurado, ele depois, o prefeito Ibarui, na época, trouxe ele até aqui para visitar a chacra, né? Mas, porque nós, na verdade, ficamos três vezes ameaçados de perder a chacra. A primeira, a primeira vez foi o, o delineamento da Castelo Branco, estava exatamente por cima da chacra aqui. Então, um vizinho nosso que tinha influência, ele trouxe algumas autoridades e verificaram que seria uma perda muito grande, estragar as estufas e tal, e a chacra inteira. E aí, desviaram a Castelo Branco, uns 200 metros para fora. Isso foi, assim, uma sorte, mas não demorou muito. Veio a retificação do rio Tietê, porque essa parte da frente, que foi, inclusive, filmada há pouco, ela é artificial, é um canal. Ah, então, o rio mesmo? O rio passava por trás da chacra, né? Ele passava aqui, fazia um monte de curvas, dava enchentes também, então eles resolveram retificar o rio e cortar fora essa curva toda, né? Esse canal do rio Tietê que passa ali, ele é gigantesco assim ou não? É, ele foi escavado, né? Foi escavado, inclusive, estouraram muitas rochas e pedras, que, inclusive, caíram até em cima da minha estufa algumas vezes, né? Mas o rio também estava delineado, pegar as chacras, justamente a parte das estufas. Aí fizeram um estudo e conseguiram desviar o rio para não atingir a chacra. Isso foi a segunda vez que ficamos com medo, né? A terceira foi o Sanegrã. Terceira vez em Carapicuíba tem um saneamento, né? Uma estação de tratamento de esgoto que estava projetada a ser aqui. No fim, também, resolveram mudar devido à vegetação e a nossa chacra tem já uma fama quase que no Brasil inteiro. Então, quer dizer que nós ficamos três vezes na pendência de ser expulso, de perder aqui a área, né? Vamos lá, mostra para a gente, Suárez, algumas raridades aqui que o senhor tem, algumas plantas. É, são as... Na verdade, tem muita coisa que... Todo esse conjunto de palmeiras também são coisas já de início do meu avô, né? A Imperial, a Imperial e mais as outras que são as Ciafortsias, também tem quase a mesma idade, né? Então, a vegetação é toda mais ou menos de 80 anos, até mais, né? A espécie, assim, de repente, trazida da Alemanha, a espécie... É, eu tenho uma... Eu tenho uma pata de elefante ali na casa... Essa casa da minha filha. Tem como a gente dar uma arema de perto? Hã? De perto, dar uma olhada? Dá, eu vou... Então, essa planta é um exemplar que o próprio diretor do Jardim Botânico da Alemanha jamais tinha visto nesse tamanho, né? Então, eu acho que é uma raridade, hoje em dia, ainda, uma planta desse porte, né? Isso é uma pata de elefante? Pata de elefante, chama-se. É... É balcárnia... O nome é balcárnia. Então, não é normal esse tamanho, não? Esse tamanho é muito raro, né? Pode ser que em alguma parte do mundo tenha mais algumas, mas eu acho que nesse porte é um pouco difícil, porque só aqui tem quase uns 4 metros, 3 metros de diâmetro, né? Então... É grande mesmo. É. E o senhor colocou orquídeas ali também, né? É, tem alguma orquídea também, é. Infelizmente, o vento uma vez quebrou uma haste dela, mas... Ela ainda ficou bastante exuberante, né? Mas pode contar aí, o que o senhor lembra aqui dela aqui? Já vieram pessoas aqui, já? Ah, vieram muitas pessoas, porque... É, é uma planta que, como diz, quem conhece botânica vai sempre se admirar de ver uma planta dessa, desse porte, né? Então, é uma planta que a gente, se eu mudar um dia daqui, eu vou levar. 70. Vou ter que alugar uma carreta, mas eu vou, não vou perder ela, né? É, isso aqui antigamente eram alamedas com pés de kaki. Tanto aqui pra baixo, como pra cá e pra lá. Ainda tem alguns restos de pé de kaki aqui, mas a gente explorava, vendia kaki aqui também. Tinha... Os japoneses, principalmente, gostavam muito de kaki, a gente vendia muito, né? Mas depois começaram a surgir a vila em volta, o que que aconteceu? A molecada entrava aqui e roubava kaki, tudo quanto é lado, inclusive quebrava as plantas, né? E aí abandonamos depois a produção do kaki. E também elas chegaram numa idade já que não estavam produzindo muito mais, né? Então... Qual que é os pés de... tem um pé aqui? Esse é um pé de kaki ali também, é um... Ah, esse aqui é um kaki. É kaki, é. É que ele tá todo... Tá cheio de... é, ele é muito antigo, né? Qual que é a melhor... Isso faz o... É? Pode falar, pode falar. É, eu... Isso aqui, quando eu era criança, já... Meu avô já tinha plantado isso, né? Já pegava kaki. Já pegava kaki. E aqui atrás era um pereiral, que era, inclusive, o pasto de vacas, né? E tinha pereiras de três tipos também, eram todos comercializados. Como eu digo, naquela época não havia venda de plantas ornamentais, então tinha que apelar para outras coisas, né? Então, infelizmente, a coisa mudou muito, né? Hoje tem... A maioria, o mato tomou conta, porque não tem mais recursos de manter isso, né? A saudade, assim, dos velhos tempos, o que o senhor diria, assim, que faz que dá saudade, faz falta? É, a saudade que a gente tem, que a gente podia largar, sair sem medo. Hoje em dia, tem que ter portão, tem que ter casas trancadas. Antigamente, minha mãe ia para São Paulo e deixava as casas abertas, sem encostar nem a porta, né? Não tinha perigo de nada. Então, era uma época muito tranquila. Criançada podia brincar na rua, não tinha perigo de nada. Isso aí que dá saudade, porque eu acho que a cidade chegou perto e a civilização trouxe uma série de contratempos também, né? Seu Alain, uma pergunta que o mundo fala. Antigamente, essa questão de adubação de orquídea, de planta, de caqui, era igual hoje, assim? Tinha essa... Não, na verdade, adubação era feita tudo com adubos naturais, né? Com esterco de vaca, de galinha. Então, hoje em dia, é tudo na base química, pode-se dizer. Facilitou de um lado, mas eu acho que o mais saudável eram as plantas estercadas com adubos naturais, né? E a gente fazia compostamento de folhas, nada se queimava, eram juntadas as folhas, semanalmente era varrido aqui. Tudo que era folha era feito com composto e servia depois para substrato, né? De plantas, de orquídeas, então era bem diferente dos dias de hoje, né? E tinha mão de obra à vontade também, porque aqui eram caboclos que moravam aqui na Redondeza. Os filhos, quase todo mundo que morava aqui passou pela chácara contra os trabalhos, empregados, né? Hoje em dia não tem mais mão de obra, a pouca mão de obra que tem foi absorvida pelos condomínios, então não temos mais condições de continuar praticamente, né? Então, o que eu diria? Esses pinos, por exemplo, quando eu fui numa exposição de orquídea em Campo Jordão, eu passei numa chácara lá, eu vi esses dois pinos, esse aqui e um de lá, que não é o pinos comum que se planta para fins de madeira, né? Era um pinos ornamental. Era uma coisa assim rara, né? Mas só para quem conhece que faz a diferença, né? Porque na verdade ela é praticamente igual, né? Então, mas assim, plantas raras, a gente teve muito mais coisas. É que vieram certos temporais aí que também acabaram com... Eu tinha um pé de uma árvore de um carvalho alemão, da Alemanha, né? Que foi plantado e ele entrou cupim. Há dois anos atrás ele tombou. Não teve jeito de salvar ele. Ele tinha sido plantado quando minha irmã nasceu, né? Isso há 73 anos atrás, né? Infelizmente, como também havia uma paineira enorme perto de casa que precisava três pessoas para abraçar, aí também surgiram os cupins e eu tive que sacrificar a paineira para não cair em cima de casa, né? Então são coisas que... Parece que a modernidade traz pragas que são difíceis de combater, né? Aqui eram barracões para estábulos, né? Para vacas, para cavalos. Depois a gente transformou alguma coisa em oficina, ou depósito também. E a gente tinha também um apiário muito grande. Chegava a colher 3 a 4 toneladas de mel por ano. Aqui tinha, né? Que abelha que tinha aqui, senhor? Tinha muita abelha. É que a redondeza não havia nada, era tudo mata natural, né? E a mata fornecia o alimento e era o pasto das abelhas. Qual abelha se dava melhor aqui? Aquela italiana, a melhor era a italiana, que era a mais mansa, né? Porque depois tivemos que, vamos dizer, o fim do apiário é que foi reduzindo devido ao desmatamento em volta da região aqui e não havia mais pasto suficiente para as abelhas se alimentarem. E além disso, já foi reduzido o apiário e ainda chegou a abelha africana que acabou de estragar tudo, né? Abelha africana? Mas por quê? É, porque a abelha africana era muito ferrosa, né? Ela caía em cima de uma pessoa, de um animal e chegou a matar animais de grande porte até, cavalos, cachorros, né? Eles mexiam no abelheiro para tirar mel, era impossível 500 metros em volta para qualquer pessoa se aproximar. Então, a gente teve que eliminar isso aí, né? Eu dei esses apiários, no fim, esses apiários para uma pessoa no interior que levou embora para a fazenda e não sei se existe ainda ou não, né? Não, tem, né? É. Aqui, esses galpões aqui no caso, o que o senhor pode comentar deles aqui? Esses galpões aqui do lado. Ah, essas estufas são todas, começamos a construir em 1954. Como eu falei, a gente saiu do colégio e meu pai esperou minha decisão, né? Para saber se eu ia trabalhar com ele ou ia seguir outro ramo. Então, quando eu decidi trabalhar com ele, nós começamos a fazer estufas, né? As estufas eram todas de alvenaria, de vidro, porque não existia nada pré-fabricado como hoje em dia, né? Hoje em dia, se compra uma estufa na Olambra, pronta, com cobertura e tudo. Geralmente, cobertura plástica. Nossas estufas eram todas de vidro, né? Naquele tempo, não existia um tipo de cobertura que fosse adequado para a planta, a não ser o vidro. E o vidro sempre corria o risco de ter uma chuva de pedra, alguma coisa que quebrasse, né? Mas, então, em 1954, foi assim o começo das estufas, né? E, graças a Deus, a gente, como digo, a gente foi ampliando cada vez mais, até mais ou menos 1980, aí parou o progresso da... É, eu coloco à disposição o que eu tenho aqui, a quem quiser começar ou quiser me conhecer, eu dou os conselhos, não oculto nada. Sou sempre propenso a explicar o que deve se fazer, porque eu acho que incentivar um colecionador de orquídeas é muito mais útil do que não querer prever alguma concorrência. Isso é bobagem, né? Então, eu acho que a pessoa que quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição de todos para poder ensinar alguma coisa. Então, posso errar também, né? Mas, tenho um pouco... Muitos anos de acerto, né? Tenho mais de 60 anos de experiência nesse ramo. Aqui a rua, a chacra fica em Barueri, no bairro da aldeia, na rua Goiás, 465. O CEP é 06440170. É fácil de chegar aqui. O pessoal tem que agendar antes, né? É bom agendar, porque nem sempre estou aqui, né? Às vezes, eu tenho que sair, eu tranco as estufas, e para a pessoa que puder agendar, melhor. Música Música Legenda Adriana Zanotto